Glória a Deus! Hoje é 1º de setembro, hoje nós estamos iniciando o 3º quadrimestre do ano. O nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu entrando agora nos 4 meses finais do ano em nome de Jesus. E vamos à primeira mensagem no mês de setembro do último quadrimestre do ano. Devocional do Peregrino Rumo ao Céu, esse dia vai ser abençoado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a expressão máxima da compaixão de nosso Deus pelas nossas vidas. O que seria de nós se Deus não fosse compassivo? Diante de nossas murmurações, pecados, ingratidão, quem está vivo deve aproveitar a oportunidade, a maior oportunidade da vida de uma pessoa. Podemos assim dizer que é a oportunidade do arrependimento. O povo de Israel, numa ocasião, no período dos juízes, havia se afastado do caminho de Deus. E seguiram o caminho da idolatria. Serviam aos deuses da carne e os falsos deuses dos povos pagãos. Mas na hora que a situação ficava contrária, daí eles não buscavam os falsos deuses, mas clamavam ao Deus Todo-Poderoso. Sabiam que os falsos deuses não iriam livrá-los. Mas Deus, ao ouvir o clamor deles diz, contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses pelo que não vos livrareis mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem, no tempo do vosso aperto. Que resposta! Agora parecia ser o fim para o povo de Israel. Deus havia dito que eles clamassem aos deuses que escolheram, já que haviam deixado o verdadeiro Deus. Porém, o povo insistiu no seu clamor, lemos. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado. Faz-nos tudo quanto de parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez. Eles te rogamos, juízes, capítulo 10, verso 15. Eles imploraram ao Deus dos deuses, o Senhor Todo-Poderoso. O povo sinaliza real arrependimento. Admite o pecado. O primeiro passo para começarmos a ver Deus favorável a nós é admitirmos nosso pecado e não ficar dando desculpas esfarrapadas para se justificar. O povo pede que mais esta vez Deus os livrasse. E a partir daí o povo abandonou os nossos deuses. E passou a servir a Deus. O arrependimento verdadeiro é acompanhado por mudança de atitude. Vejamos o resultado. Lemos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele, ou seja, Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. É o juízes, capítulo 10, verso 16. Glória a Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Movido por sua compaixão, o povo clamou, pediu perdão, reconheceu seu pecado. Tiraram os deuses alheios de suas vidas. Passaram a servir ao Senhor. O resultado foi que Deus já não pôde reter sua compaixão. Essa palavra é poderosa e nos ensina a aproveitarmos a oportunidade de experimentarmos essa compaixão. Confesse teu pecado, abandone o mau caminho. Passa a servir a Deus. Tire da tua vida falsos deuses e o Senhor Deus irá derramar a compaixão sobre a sua vida. Deus é movido pela compaixão, mas para isso você tem que mudar de atitude. E deixar de insistir no mau caminho. E seguir o Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Irá contemplar a compaixão do Senhor em tua vida. Vamos orar. Senhor Deus Pai querido, obrigado pela tua compaixão. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua cruz, pelo teu precioso sangue derramado pela minha vida. Convencido pelo Espírito Santo, quero trilhar o caminho do arrependimento. e adorar somente a ti. Fortaleça-me em teu bom caminho e me leve ao teu reino. Obrigado pela tua compaixão. Falar mais alto em meu viver. Em nome de Jesus eu orei. Glória a Deus. Amém. Olha, o Senhor é movido pela compaixão. Tire os falsos deuses. Tire todo o atrapalho da tua vida. E você vai ver como o Senhor, ele se move de compaixão por você. Ele te ama. Ele te ajuda. Mas se incline para o caminho do Senhor. E você vai ver como o Senhor irá operar na tua vida. O Levocional do Peregrino do Romão Senhor fica por aqui. Iniciando o terceiro quadrimestre. Esse primeiro ano de setembro vai ser abençoado. E à noite, a reflexão à noite. Tchau, se você quiser. Jesus te ama. Tchau, tchau.